Aquele é uma brincadeira que eu não sei fazer, eu acho que eles são nomes de essa letra, iniciaste de letra, no termo foi artista, que tá começando com a letra. E quem é que acerta, quem é que faz, tá bem. Quando começa, Rúdito, não é letra lá. Tem x no grão, feito. Tem tempo, tem tempo. Pra falar o nome de artista, é o que é ele? Sim. Rúdiboy. Rúdiboy também. Tem Rúdiboy, Rúdiboy, não é de... não precisa falar de Rúdiboy com a boa? Não precisa falar de Rúdiboy com a pesquera. Pesquera, é? É o nome do Náquo, é o Ná... 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 É bom. A letra, tudo isso é o que é... Rik Rôs. Rik Rôs? Rôs! É bom. Másquera? Sim. E tem que fazer. Tem que fazer. Rik Rôs. E... Rí de Néutra. É o Náquo, é o Náquo, é o Náquo. Rúdiboy. É ele. Rí de Náquo, é o Náquo. É? Rik Rí de Náquo. É o Náquo. É o Náquo. Não, é o Náquo. 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 Não, não tem que fazer o Náquo. É o Náquo. Sim. Artista com a letra. Michael Jackson. Maira Andrade. Miriam. Michel Toló. Mewed. Mewed. É o Náquo, é o Náquo, é o Náquo. É o Náquo, é o Náquo, é o Náquo. Letra N. Nilton Ramalho. Nenhum. 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 Não, eu vou falar em mim aqui. Nenhum. Sim, mas já passa aqui, amão. Você tem foto. Nenhum. 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 Maze. Baby. Já passa? Nenhum. 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 Rô. Não, já passa você outra. Ah, é, é, é. Você tem outra letra, Rudy. Vou comprar uma letra. B. Bruno Mars. Beto Dias. Brad Ems. Baby. Brother Lift. Brother Lift. Big Lora. Bacharta. Bacalhão. Bacalhão que tem. Bacalhão que tem. Bacalhão que tem. Não, acho que pode ter também, não é. Bacalhão. Não. Bacalhão que tem. Gostou, meu. Vou chamar aqui da quinta. Que liter. Gangster. Letra G. Gangster. É Angulano. Gangster. Gangster, o monte. Não, não existe. Existe sim. Gangster. P. É artista, Angulano. O que é isso? É a raça, é a raça própria Isso não é uma polêmica E a raça é brava para mim Baby É bom É bom, é sim Um pouco de flow Mas o que é isso? Justo, baby É Girona, esquece, Girona De Detroit ComID Esse tipo não, bebe, bebe, G Ahmed Não, você deixa eu falar outra letra Não, G8 para G B B Amém Ah, Anselmo Anitta Américo Como? E Guineense Canta com o moço Sim, sim, sim Canta com o Bruno desse tempo Alissa, quem é? Arrogante Quem é que eu disse? Quem é que eu disse? Ele é de Chamburgo Entroso Arrogante Não, quem é que ele disse? Já mostrou? Não, não, não mostra Babyman Já arrogante Ah, já? Não, não, não Já arrogante, não dá pra entrar Não, não Seu nome já Já arrogante Então Meu bebê Eu não sei qual é O que ele tomou Jovem e outro Não, continua Ah, já passou Ela é grigosa Jovem Grigosa Não, porra Jovem e outra chance O que ele disse? C4 Pedro C4 Pedro C4 Pedro existe? Aí Camila Cabelo Camila Cabelo Camila Cabelo Sei Cmc 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 Camc Eu quero High Tundia a caiba lá Transcrição e Legendas Pedro Negri